Louvado seja lá o Senhor do Universo, o clemente e o misericordioso. A quem é lar orientar jamais será desviado, e a quem lhe desviar jamais se encontrará orientador e encaminhador algum. Testemunhamos que não há divindade de um ser Allah, e que Mohamed, seu servo mensageiro, o enviado de Allah para toda a humanidade, misericórdia para todos os humanos. Ó, crentes, temam Allah como deve ser temido e não morram a não ser como muçulmanos. Nós estamos no mês sagrado de Herodjab, mês sagrado de Herodjab, e é o sétimo mês do calendário islâmico. E nesse mês aconteceu um acontecimento importantíssimo para nós muçulmanos, o qual Allah mencionou no Corão, surata 17, versículo 1. Glorificado seja aquele que transportou o seu servo da mesquita sagrada para a mesquita de Al-Aqsa. E mostramos para ele os nossos sinais. A mesquita de Al-Aqsa, o qual abençoamos o que está ao redor dela. E mostramos para ele os nossos sinais. Nesse mesmo mês, aconteceu essa viagem noturna do mensageiro de Allah. Uma viagem que é um milagre, um dos milagres que Allah deu ao seu mensageiro. E é mencionada na surata Al-Najjum, número 53. E é mencionada na surata 17, versículo 1. E vamos falar desse assunto resumidamente, na medida do possível, para saber a diferença entre Al-Isra ou Al-Mi'araj, a viagem noturna. Al-Isra é a viagem do profeta de Allah de Mecca para Jerusalém. O Al-Mi'araj, que é a ascensão, é do mensageiro de Allah de Jerusalém para os sete céus. Quando e por que aconteceu isto? Aconteceu quase três ou quatro anos antes da imigração. Após o quê? Após o ano da tristeza. Amul-Huzn. O ano da tristeza. Que ano é este, o ano da tristeza? Foi o ano que morreu Hadija, a esposa do mensageiro. E faleceu também o seu tio. Faleceram, então, no mesmo ano, ou quase no mesmo mês. Aquela pessoa que dava o suporte interno, o apoio interno, dentro de casa, a sua esposa Hadija. E faleceu também aquele que dava o suporte, o apoio externo, que era o seu tio Abu Talib. O mensageiro de Allah, então, vendo que não tinha mais ninguém, o apoia dentro de casa e fora de casa, a não ser a vontade de Allah, foi até Taif. Pregaram o Islam. Chegou até Taif. Chamou os chefes das tribos. E falou da mensagem. A resposta foi apedrejar o mensageiro de Allah. E ele saiu correndo. Fugiu de Taif, até parar próximo à cidade de Meca. E isso aumentou tristeza e decepção sobre as pessoas e tristeza do mensageiro de Allah. Então, Allah, louvado seja, quis acalmar, apaziguar, confortar o mensageiro de Allah. Então, certa noite, como está no Sahil Bukhari, o mensageiro de Allah estava na frente da Caba, certa noite. Então, chegou um anjo, o deitou no chão, abriu o seu peito, tirou o seu coração, lavou-o com água a zamzam. E depois trouxe um animal chamado leborak. Montou nele. E mandou-lhe se preparar para uma viagem. Esta viagem, cada passo que o buraco dava, era o limite onde o ser humano pode enxergar. Então, ele foi de Meca a Jerusalém, Al-Quds. Que Allah proteja Jerusalém, Al-Quds, seus moradores, e das pessoas de bem e de paz, da mão, dos opressores, corruptores, e da mão dos invasores sionistas. E que Allah retorna à Mesquita Laksa, para a mão dos muçulmanos, e para a mão das pessoas de bem. Então, o mensageiro de Allah chegou até a Mesquita Laksa, e lá, rezou o Raka Atem, rezou uma oração de imã, para os profetas. E naquele momento, foi levado até os céus. levado até os céus. No primeiro céu, ele encontra quem? Seiduna Adá. No primeiro céu, ele encontra o profeta Adão. cumprimenta e diz, Salamu Aleikum. Pergunta para o anjo Gabriel, E a Jibril, Manhada, ó Jibril, quem é ele? No primeiro céu. Diz-se a Gabriel, esse é teu pai, Adão. O profeta cumprimenta, Salamu Aleikum, Salamu Aleikum, e a Adão. Manda Salam para Adão. E Adão responde, Marhaban bi-ibni-saleh, seja bem-vindo, nobre filho virtuoso. E responde, Salamu Aleikum, a Jibril, Jibril, Jibril. Então, subiu ao segundo céu. O segundo céu encontrou, Zacarias, e Jesus. Se houvesse tempo, e num outro sermão, e numa outra oportunidade, poderemos falar, a descrição exata, do mensageiro de Allah, sobre os profetas. É relatado, que o mensageiro de Allah, descreveu, como era Adão, como era Jesus, até como era o seu cabelo. Cumprimentou, Salamu Aleikum, Ibnair Hala, Salamu Aleikum, ó primos, sobre Zacarias, e Jesus. Subiu ao terceiro céu, e perguntou, quem é aquele homem? Jibril disse, Raza Yusuf, esse é o profeta José. Contou quem é aquele homem? No terceiro céu, o Gabriel disse, esse é o profeta José, filho de Jacó. E foi dado, José, metade da beleza do mundo. O mensageiro de Allah, passou por ele, cumprimentou, Salamu Aleikum, e o profeta José, filho de Jacó, disse, O Aleikum Salam, Marhaban, Bi'akh Salih, Nabi Salih, seja bem-vindo, ó irmão virtuoso, e um profeta bom. Subiu ao quarto céu, e no quarto céu, encontrou quem? Idris, profeta Idris. E ele, profeta, Mohamed, recitou o versículo, E no quinto céu, encontrou um homem, com uma barba longa, bem arrumada, e perguntou, quem é este? Gabriel disse, Hada Harul Ahumusa, esse é o profeta Arão, e no sexto céu, subiu no sexto céu, e perguntou, quem é este? Produto Gabriel, ele disse, Hada Musa Kalimullah, de brilho disse, esse é o Moisés, aquele que falou com Allah, subiu ao sétimo céu, e no sétimo céu, o mensageiro de Allah disse, Mara Aytu Ahadan, Ashbah Minni, Min Sahibiku, profeta, o meu sétimo céu disse, não vi ninguém, tão idêntico, parecido comigo, como esta pessoa, quem é ele de brilho? Quem é ele Gabriel? O Gabriel, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Hada Abuka Ibrahimul Khalil, disse, esse é o teu pai Abraão, Ibrahim, o mensageiro de Allah, cumprimentou ele, Salamu alaikum, ele respondeu, Marhaban, ya Ibni, seja bem-vindo ao meu filho, ao profeta de Allah, Ibrahim, Allahu Akbar, imagine, o mensageiro de Allah, subiu aos sete céus, cumprimentou todos os profetas, só que a viagem, não terminou aí, sumarufia, sallallahu alaihi wa sallam, ilesida la trimunda, chegou no limite do céu, onde está o trono, acima desse limite, está o trono, de Allah, louvado seja, e os anjos, guardavam esse limite, perguntavam, quem está aí? de brilho disse, está comigo, Muhammad, os anjos disseram, pode entrar, nos foi dito, não abre a porta, para entrar nesse limite, a não ser, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, entrou, e encontrou, e viu o anjo Gabriel, na imagem, o qual Deus criou ele, e o mensageiro de Allah, viu o anjo Gabriel, somente duas vezes, na imagem como criou, foi criado, no momento, da primeira revelação, e nesse momento, ele descreve o anjo Gabriel, no momento da revelação, tinha 600 asas, cada asa, se fosse aberta, da subdu o fogo, ia cobrir os horizontes, o ala kadira'ahu, nazilata nukhra, inda sidaratil muntah, inda hajannatul ma'wah, idhya'rshah sidaratamayakhshah, ma'aza'va albasa'va ma'tagham, Allahu Akbar, então, nesse momento, Allah mostrou ao seu mensageiro, coisas incríveis, mostrou, coisas do paraíso, como mostrou, coisas do inferno, como mostrou as pessoas, aproveitando o deleite no paraíso, encontrou então, pessoas sendo castigadas no inferno, então, ficou diante de uma cortina, escutou a voz de Allah, louvado seja, onde Deus ordenou, o seu mensageiro, fazer o que? O primeiro cumprimento, de brilho, Allah cumprimentou, o seu anjo de brilho, dizendo, assalamu alaikum, e de brilho, respondeu ao seu mensageiro, assalamu alaikum, então, ouve, o discurso de Allah, louvado seja, com o seu mensageiro, ma'akadabal fu'adu mara'a, então, viu esse discurso, Allah ordenou-se, o mensageiro, a cumprir, hamsi nas salah, cinquenta orações diárias, cinquenta, imagine, em vez de ser cinco orações por dia, seriam quantas? cinquenta, o mensageiro de Allah aceitou, e falou para Moisés, Moisés estava esperando, dizendo, ó mensageiro de Allah, o que teu senhor ordenou? Ordenou cinquenta, orações por dia, Moisés disse, ó Muhammad, meu povo, eu tenho experiência, meu povo não suporta, teu povo também não suportará, peça para Allah diminuir, então, ele disse, ó Allah, tu sabe da tua criação, meu povo não vai suportar, Allah foi diminuindo, para quarenta e cinco, quarenta, trinta, vinte, quinze, e cada momento, o profeta de Allah pedindo, ó mensageiro de Allah, meu povo não vai suportar, até que o mensageiro, até que Allah vai dizer, se eu sou mensageiro, inahahamsun, são cinco orações, e valem por cinquenta, cada oração, vale por dez, e o mensageiro de Allah disse, depois que Allah, alovado disse isto, fiquei com vergonha, e não pedi mais a Allah, para diminuir, inahamsun, sarawat, são cinco orações, todas as obrigações, o zakat, jejum, hajj, tudo o que é obrigatório, e proibido no islam, Allah revelou, o anjo Gabriel, dizendo o anjo Gabriel, a Muhammad, informe a Muhammad, a Jibril, informe a Muhammad na terra, que isto é obrigatório ou não, o salat, a oração, Allah transportou o seu mensageiro, até os sétimos céus, para falar diretamente, sem interlocutor, sem anjo Gabriel, sem anjo Miguel, bilá o ácita, sem intermediário, que são cinco salat, e o muçulmano, faz cinco salat, cada salat, vale por dez, sem intermediário, sem intermediário, dizemos, sem intermediários, inahamsun, man hafiza alayha, são cinco orações, quem protegê-las, e guardá-las, e cumpri-las no seu devido horário, terá de Allah o paraíso, como promessa, e quem relaxar, e transgredir, está fazendo prejuízo para si mesmo. irmãos muçulmanos essa viagem aconteceu com o mensageiro de Allah com sua alma e seu corpo aconteceu de verdade porque dizemos que de verdade porque Allah falou no Corão isso o mensageiro informou não foi não foi imaginação não foi sonho e não foi somente do espírito foi corpo e alma na manhã seguinte o mensageiro de Allah voltou para Meca uma mesma noite isso aconteceu o que? numa única noite numa única noite na manhã do dia seguinte o mensageiro de Allah contou para as pessoas que viu os idólatras e Meca começaram a debochar acreditou quem quis acreditar e negou quem quis negar e os incrédulos essa notícia é muito impressionante há já coisas incríveis que o mensageiro de Allah relatou então os incrédulos numa propaganda anti-islâmica como acontece hoje em toda a parte do mundo tentando fazer que os crentes os fiéis duvidem da própria fé chamaram os muçulmanos dizendo ó muçulmanos olha que Muhammad está dizendo que numa mesma noite ele foi até Jerusalém e Jerusalém ele foi para o céu vocês acreditam nisso? qual é a prova disso? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse eu vi pode o mensageiro de Deus falou eu vi durante a viagem uma caravana de camelos indo em direção a Síria tantos camelos e era a direção percorrida e o dono da caravana estava lá mas nós não acreditamos na mensagem por causa disso acreditamos porque Allah e esse mensageiro informaram então chamaram então Abu Bakr Siddik Abu Bakr primeiro seguidor do profeta Muhammad ó Muhammad ó Abu Bakr tu acredita que Muhammad sai dizendo que numa noite ele foi para Jerusalém Jerusalém foi para o céu e viu tudo isso? o que que Abu Bakr disse? espera aí eu vou perguntar vou consultar eu vou perguntar para o meu pai para a minha mãe eu vou ler no livro eu vou ver se vou ver se está nos livros antigos não Radiyallahu Anhu disse ele disse eu acredito naquilo que ele diz que anjo Gabriel revelou para ele não vou acreditar nisto agora acredito e então foi chamado a Siddik o verdadeiro que tinha fé pura Allahu Akbar esta é a fé esta é a verdadeira fé se eu acredito que Allah revelou o Corão a ele e que ele é o profeta de verdade não mente irei desmentir agora o que ele informa jamais e com a ti irmãos durus aulas aprendizado dessa história primeiro a irmã do Bilhaib a fé no incognicível segundo a importância da mesquita sagrada Mecca e no Hadiz que ela foi construída primeira mesquita construída na terra de Mecca e a segunda construída na terra Al-Aqsa 40 anos depois foi construída de Mecca terceira a ligação da mesquita de Aqsa e Jerusalém para a fé dos muçulmanos muitas pessoas acham que a questão palestina ou questão de Jerusalém ou mesquita Al-Aqsa é questão árabe ou palestina somente podem pensar mas para um bilhão de muçulmanos do mundo da Indonésia das Filipinas no Brasil no Mali na África do Sul na Rússia acreditamos que a questão islâmica é a questão islâmica e não simplesmente de um povo mas questão islâmica e pedimos o al-alabado seja que une o coração dos muçulmanos para resgatar Al-Aqsa e Jerusalém para os seus herandeiros donos quarta questão também a importância da oração quinta questão também a posição do mensageiro de Allah onde cumprimentou todos os profetas falou com Allah diretamente não viu Allah como é relatado por Aisha perguntaram o mensageiro de Allah viu Allah ele disse como eu poderia vê-lo e vemos também a virtude de Abu Bakr aquele que acreditou de coração de fé sem precisar argumentos porque isso meus irmãos muitas pessoas algumas pessoas não são muitas são algumas somente porque que tem que jejuar porque faz bem para a saúde porque os médicos dizem os cientistas dizem que é bom para a saúde não rejuamos porque Allah mandou o mensageiro recomendou porque que tem que fazer o salato porque é bom para a coluna é bom para as pernas quando tu põe a testa no chão vem ondas magnéticas não isso não se chama assim mano isso é verdade isso são descobertas científicas mas nós não rezamos por causa disso por que que vão fazer o RAJ porque é um congresso mundial onde lá todas as cores são tudo as pessoas são todas iguais não fazemos o RAJ porque Allah ordenou por que que não comemos carne de porco as pessoas dizem porque tem uma bactéria faz má saúde é verdade não é por isso que nós comemos carne de porco não comemos carne de porco aliás não comemos carne de porco porque Allah e o mensageiro proibiram então a fé é primeiro lugar de dentro para fora o que as descobertas a ciência depois só veio confirmar o que nós acreditamos mas não vai determinar o que é verdade e falso para nós inna allahum alaikatehu yusallun ala nabiyy ya ayuhalethin amanu sallu aleyhi ve sallim tessim e aí e aí Obrigado.